Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, é o seguinte, hoje eu tenho um tema super polêmico aí, já aproveita, já deixa aquele likezinho aí, que é sobre a casadinha da Protelink, tá? Então, esses dois caras aqui, ó, Multi 200 e Ative 400. Por que usar, usa um, usa dois? Vou explicar pra vocês aí e desvendar totalmente, legal? Então, mais uma vez, deixa seu like aí, já compartilha com seus amigos aí e bora pro vídeo! Bom galera, então é o seguinte, já vou começar logo com a primeira polêmica aí. Perguntaram o seguinte, por que lavar o carro pro baixo se vai chuzar? Ah, aí pra mim não dá. Gente, é o seguinte, ó, vamos lá, nós estamos falando de detalhamento, estamos falando de pessoas que curtem, gostam de conservar o carro. Por que lavar pra baixo? Ah, não preciso nem falar, né? Então assim, eu tenho caixa de rodas que precisa ser lavada, eu tenho rodas, a parte interna que precisa ser lavada, eu tenho motor, eu tenho chassi, né? Que na verdade o carro é um monobloco, poucos carros têm chassi, mas a gente já simplifica dizendo pra vocês que é chassi. Então assim, no vídeo de hoje, eu quero provar pra vocês o porquê que você deve usar a casadinha da Protelink, tá bom? Então é o seguinte, casadinha da Protelink é um produto ácido e um produto alcalino, ok? Então como vocês já sabem aí, o produto ácido vai tirar toda aquela parte de terra, aquela sujidade, os minerais que ficam grudados ali e muitas vezes o cara simplesmente faz uma lubrificação, isso pode ser qualquer produto ou o nosso Motor Shine, que vai ser tema do próximo vídeo aí. Então é o seguinte, quando você utiliza esses produtos, obviamente acaba a sujeira sentando em cima deles. Porém, esses produtos também são de proteção, legal? Sem contar com aquele camarada que ainda utiliza óleo diesel aí. Lembra do óleo diesel? É muito usado ainda hein galera, nas caixas de roda aí. É errado? É errado. Então pra isso nós precisamos fazer o quê? Aplicar o ativado, o nosso Ative 400, tá? E aí você vai ver o quê? O tipo de diluição, o tipo de sujidade que tem. O produto tem uma diluição bastante ampla, sujidade muito pesada, você faz lá um pra 10, um pra 20. Agora, se você olhar no rótulo, essa diluição sobe bastante. Se você tem uma sujidade, onde você tenha que usar os dois produtos, imagina você mandando só o produto ácido, seja pra sua caixa de contenção, ou seja aí no meio fio, na natureza. Tem muita gente que lava o carro na porta de casa, não é mesmo? Então é o seguinte gente, o Multi 200, por ser um produto alcalino, ele ajuda a neutralizar. A neutralizar o quê? O pH dessa água aí, tá certo? Outra coisa também, quando você utiliza só um produto ácido, às vezes você dá aquela enxaguada com a sua máquina de alta pressão e não consegue remover totalmente o resíduo. Sabe o que vai acontecer? Vai oxidar, vai acelerar essa oxidação. Galera, então é o seguinte, não caia nessa não. Há mais de 30 anos é feito assim, sempre deu muito certo. Se você tem um carro de 20 anos aí, que é seu, desde sempre você, sei lá, de repente sempre utilizou a casadinha aí, então faça um comentário aí, tá? Para não desconstituir que isso é errado. Galera, não é errado, sem contar com o custo do produto. Quando você utiliza dois produtos, automaticamente você potencializa essa limpeza e você dilui o produto até mais. Ou seja, vai sair o mesmo valor de você utilizar somente um produto. Agora, eu faço aqui um desafio para você. Você pega esses carros aí de locadora que roda dentro, principalmente de mineradora e vai lá, usa só o ativado e mostra para mim, ou se não vem aqui no CTD, mostra para mim que só o ativado de qualquer marca vai resolver. Não vai, galera. Você precisa usar a casadinha em conjunto. Você acaba potencializando muito, mas muito mesmo, essa limpeza profunda aí, tá bom? Só que é o seguinte, vocês me conhecem, eu sempre pego um caso, gostaria de ter um caso aqui, um exemplar muito, mas muito sujo mesmo, mas nós pegamos um aqui que realmente está muito ruim, com várias oxidações, sujidades do dia a dia. Então, na prática, eu vou mostrar para vocês o que é a casadinha da Protelim, fechou? Lembrando que a casadinha você pode fazer com a TV100, a TV400 ou até mesmo a TV800. Bom, rapaziada, já estou parlamentado aqui, ó, de luvas, óculos. Então é o seguinte, caso você vá usar o ar comprimido, utilize máscara também, tá? No caso aqui, eu vou usar uma Snow aqui, uma Snow Fuan, legal? Bom, vamos lá, chegou a parte que eu gosto, é isso aqui, ó, a TV400, diluição de 1 para 20. Por que 1 para 20? Cara, você tem que analisar direitinho cada tipo de sujidade, tá? Aqui nós estamos com uma sujidade urbana a mais, vou chamar assim, acima, tá, do normal, porque segundo o dono desse carro, ele nunca fez aqui uma lavagem, uma limpeza aqui, como todo mundo chama, no chassi desse carro aqui, legal? Então nós vamos fazer caixa de rodas também. Como vocês podem ver no vídeo aí, na caixa de rodas, já tem um pequeno vazamentinho, no amortecedor, ali na ponta, onde o pessoal normalmente engraxa. Mas como nós somos detailers, o detailers limpa até onde mesmo você não vê, ok? Então, acompanha aí. E agora sem enxague, vou aplicar esse carinha aqui, ó, Multi200, uma diluição de 1 para 20, tá bom? Então é o seguinte, não esqueçam, tá? Conforme a sujidade, é a diluição do produto, fechou? Então, vamos lá. Bom, galera, como vocês puderam ver aí, saí da parte do chassi do carro, e agora para o motor, utilizando a nossa casadinha. Lembrando que eu estou utilizando aqui a Tive 400 e Multi200, na diluição de 1 para 20, tá bom? Bom, eu já fiz os isolamentos aqui, né, fora do ar, para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo, senão vai ficar muito longo. E vou fazer o seguinte, ó, essa parte aqui, essa parte central aqui, eu vou evitar de jogar água aqui para que não pese, tá vendo, ó? Já está meio solto, depois fica difícil. Então, vou lavar aqui em volta, né, provavelmente com um pincel, e jogar água com a vape somente em volta aqui. E o motor, sim, vou aplicar sem esfregar, sem fazer nada. Primeiro, a Tive 400, dois minutinhos, e Multi200 por cima, dois minutinhos, e simplesmente água. E aí vocês vão ver o porquê da casadinha. Lembre, casadinha, fechou? Então, acompanha aí. Rapaziada, é o seguinte, vocês viram aqui, muito fácil lavar o motor com a casadinha Protelin. Lembrando que eu usei a Tive 400 e Multi200 aí, tá? Apliquei, dois minutinhos, a Tive 400, deixei o tempo passar, apliquei o Multi200, acabou, ó, sem esfregação, motor zerado. Agora é o seguinte, aproveitando aqui a posição do carro no elevador, quero mostrar uma coisa para vocês. Muitas vezes falam assim, pô, vou lavar a caixa de rodas e tal, não preciso estar utilizando um ativado, ou simplesmente um desengraxante, ou um ou outro. Vem comigo aqui, ó, vou mostrar para vocês, aproveitando aqui, esse carro foi aplicado aqui, ou óleo de mamona, ou óleo mineral, alguma coisa aqui na suspensão, então tem uma pequena crosta aí, tá bom? Dá uma olhadinha aqui, ó, vem comigo. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó, pela câmera, aqui, ó, a suspensão, dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui é óleo ou graxa misturado com alguma coisa. Aqui, ó, se você vier um pouquinho, tá até meio fruta cor aqui, ó. Você acha que o ativado vai tirar isso aqui? Não vai tirar. Quem tira isso daqui? Quem que é? Multi200. Então, galera, eu vou fazer essa caixa aqui para mostrar para vocês por que da casadinha. Fechou? Bom, rapaziada, agora vou no Multi200 aqui, passaram-se os dois minutinhos, e vou aplicar aqui, ó. Notem aí que a sujidade, a cor começa a derreter a graxa e o óleo, tá bom? Por quê? Porque cada produto tira um tipo de sujidade diferente aí, não esqueçam, tá bom? Ó o Multi200 aqui, ó, facinho, ó. Dá uma olhada, ó. Ó. Tá vendo aí? Nós vamos remover tudo isso aí, deixar dois minutinhos e remover, ó. Dá uma olhada aqui, ó, o que tem de óleo aqui, ó, nesse amortecedor aqui, ó, nessa capa aqui, ó. Ó, olha só, ó. 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 Bom, rapaziada, então é isso aí. Como vocês puderam ver, fiz a parte do chassi, fiz motor, fiz caixa de rodas aqui. Então, vocês entenderam por que que precisa usar a casadinha e a casadinha da Protelen? É isso aí, que tem partes do carro que às vezes você nem imagina e tá com aquela sujidade, cheia de óleo, cheia de graxa, óleo com terra. Bom, vira aquele negócio que vocês viram aqui na caixa de rodas, beleza? Bom, galera, eu quero agradecer muito a todos vocês aí que ficaram até o final do nosso vídeo. Compartilhe esse vídeo aí com muitas pessoas pra que não haja dúvida, absolutamente, em nada. Nosso produto limpa e limpa muito. Nós utilizamos isso daqui há 27 anos e com muito sucesso, graças a Deus. Então, é isso aí, ó. Siga a Protelen nas redes sociais, dá aquele likezinho aí, não esquece, que isso daí é bom pra nós, tá bom? e aquele meu muito obrigado e até a próxima. Valeu, gente!